Eu tenho um Deus Que não vai deixar essa luta me matar O desespero me tomar Por mais pressão que seja a situação O controle ainda está na palma das suas mãos Eu tenho um Deus Que não vai deixar essa luta me matar O desespero me tomar Por mais pressão que seja a situação O controle ainda está na palma das suas mãos Se o choro dura uma noite mais alegria Ela vem pela manhã Eu creio, eu creio Eu creio, eu creio Canta assim, vai Todavia me alegrarei 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 O choro O choro O choro dura uma noite mais alegria Ela vem pela manhã Ela vem pela manhã Eu creio, eu creio Ainda 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 Que a figueira não floresça Que não haja fruto na vida Que o produto da oliveira minta Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Ainda Creia, meu irmão, creia Cante isso na sua casa onde você tiver Que não haja fruto na vida Que o produto da oliveira minta Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Ainda Ainda Que a figueira não floresça Que não haja fruto Que o produto da oliveira minta Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Que possa existir a alegria Do Teu Espírito Santo em nossas vidas Mesmo nas maiores dificuldades Que o Teu Espírito Santo O Senhor possa mover corações Que o Teu Espírito Santo O Senhor possa trazer alegria A essa casa, a essa família Nós cremos em Deus Nós cremos em Deus Obrigado Deus Por esse momento Me alegrarei de Senhor Me alegrarei de Senhor Me alegrarei Me alegrarei de Senhor Me alegrarei de Senhor Eu me alegrarei Ainda Que a figueira não floresça Que não haja fruto na vida Que o produto da oliveira minta Todavia me alegrarei 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 Oh, glória a Deus Que prazer Muito obrigado pelo carinho Prazer adorar o Senhor Com certeza Está nos seus árabes Sabe que você é apenas servo do Senhor Nós somos apenas servos Tchau Tchau Obrigado.